Agora 5 minutos para 6 da tarde, uma morte misteriosa. Ainda há muito mistério sobre uma morte. De quem? Você vai vir agora na sua tela. Ainda é um mistério para a polícia de Sergipe saber quem assassinou a adolescente de 13 anos, Michelle de Jesus Santos. No último sábado, dia 4 de novembro deste ano, no conjunto Albano Franco, ela estava em casa. Quando familiares pediram para mesmo ir comprar pão na padaria. Horas depois, o corpo da adolescente foi encontrado sem vida em uma escola abandonada, no conjunto Marcos Freire I, também no município de Nossa Senhora do Socorro. Na segunda-feira, dia 6, um suspeito foi localizado por populares. Escondido em uma casa na rua 27, número 45, no conjunto Marcos Freire I. Revoltada, a população tentou invadir a residência. Mas a polícia evitou, como você consegue acompanhar agora, em vídeo do Cidade Alerta Sergipe. Foi então que a polícia conseguiu arrombar o cadeado, a corrente e pegar o suspeito, que foi levado para uma delegacia em Aracaju. Ele estaria mais ou menos ali, no canto daquelas telhas. Só que a proprietária da casa hoje anda com medo, porque algumas pessoas acham que a proprietária da casa é parente ou tem algo a ver com o crime da Michele. E essa senhora aqui está temerosa e pede ajuda. Como? Que a população reconheça que essa casa aqui não tem nada a ver com o acusado que está sendo procurado. Essa casa é minha, mora eu e meus três filhos. Graças a Deus a gente serve ao Senhor. Então, que a população seja ciente disso, que aqui não mora esse acusado, que mora aqui é uma família de bem. Qual o nome da senhora? Maria Cristiana. A senhora não estava em casa no momento da invasão da casa? Não, no momento eu tinha saído com meu filho e minha filha na casa de minha comadre, no Albano. Como é que está sendo o dia a dia da senhora? Preocupante, né? Porque eu trabalho à noite e meus filhos ficam em casa. Eu tenho medo, tenho medo que venham fazer algum mal para eles, pensando que o acusado mora aqui. Então, a jovem desapareceu no sábado, o corpo foi encontrado no domingo e na segunda-feira as pessoas tentaram invadir aqui. Quebraram minha porta do quintal e o portão da frente. Não por dano, né? Mas eu tenho medo pelo que acontece. Acontece o dia a dia, você sabe, que hoje em dia a gente sai e não sabe se volta. Então, eu temo pela segurança dos meus filhos, que ficam em casa e eu vou trabalhar. Serve um alerta para a sociedade sergipana, em especial para os moradores do município de Nossa Senhora do Socorro. Essa senhora é a proprietária da casa que o homem acusado invadiu a casa dela pelo quintal e a polícia o levou para a Delegacia e Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa em Aracaju. Ela não tem nada a ver com a história que a sociedade, que a população de socorro saiba disso. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. O fato é que quem matou, Michele? Asfixiada, estuprada e esquartejada. Quem matou, Michele? E lá, em um local que você já sabe, onde devia ter sido construída uma escola. Mas gestores públicos irresponsáveis, criminosos, safados, não fizeram a obra. Preparem-se, porque vem aí uma cruzada nesse programa sobre esses prédios. Sobre o prédio abandonado pela Tejo. Objeto de matéria feita hoje e excipida na primeira parte do programa. A Tejo já informa que esse prédio, que foi mostrado por Douglas Magalhães, já está à disposição, em comodato, de uma das secretarias do Estado de Sergipe. Não é de responsabilidade da Tejo. É de responsabilidade de ter irresponsáveis. Gilmara. Final de ano, chegando, é hora de renovar o material escolar dos seus filhos. E só aqui na Capite você encontra a nova coleção de mochila escolar 2018. Os modelos estão incríveis, estão lindos e os preços ainda melhores, esperando por você. Quer ver só? Tem esses modelos de mochila escolar a partir de 30 reais. Dá pra acreditar? E tem mais. Confere só esses modelos incríveis, tendência 2018. E pras mulheres de bom gosto, a Capite tem bolsas a partir de 55 reais. E a promoção de 75 continua. Você compra uma bolsa e leva outra sem nenhum acréscimo. E aproveita que as férias estão chegando e corre aqui pra Capite, porque só aqui tem a maior variedade de malas e os melhores preços. E olha só, na compra de qualquer modelo tamanho grande, você leva uma capa pra protegê-la. E a Capite você já sabe, né? Calça Rodando João Pessoa, número 181, aqui no centro da cidade. Você sabe aquelas famosas escadinhas, a loja no primeiro piso, uma loja climatizada, um atendimento de primeira, esperando por você. Então não fica aí rodando. Vem pra cá. Olha, para o pessoal do posto Presidente aí no Mosqueiro, olha, o Pepepe. Para o pessoal do posto Presidente aí no Mosqueiro, que o Ivan já me disse, que mandou um abraço pra mim, o Pepepe. Você não faz da Pepe não, é que é uma noite? Eu não sei fazer, rapaz. Você sabe fazer, né? Eu queria que você me ensinasse. Nós dois vamos aqui, agora. Bora lá. Essa foi boa, viu? Essa foi ótima. Quero aprender com o tcheco aí, o Pepepe. Ele vai fazer um Pepepe de costas aqui. Esse deve ser engraçado mesmo. Olha, hoje no Jornal do Estado, Polícia Civil e Federal vão investigar assalto ao Parque dos Falcões lá em Itabaiana, né, Gilmar? Que coisa, né? Não é a segurança nenhuma no Parque dos Falcões. Rapaz, espancaram funcionários e visitantes e ainda mataram um gavião e roubaram outras árvores. Pra que matar o gavião, meu Deus do céu? Olha, o homem tenta assassinar a ex-esposa e mata o atual namorado. Isso foi ontem de manhã lá na praia de Atalaia, lá na rodovia José Sarney. O Ministério Público Federal quer fim do monopólio na venda de armas no Brasil. Essas e outras notícias daqui a pouco às 7h15 no Jornal do Estado da sua TV Atalaia. Obrigado, Gilmar. Um abraço pra você. Ah, bispo Luiz Cláudio. Boa noite. Olá, meu amigo Gilmar Carvalho. Uma ótima noite de segunda-feira. Que Deus abençoe você, toda a sua equipe, assim também como todos os telespectadores. Prepare seu copo com água. Já, já. Momento de oração, momento de mudança, momento de transformação. Pode ter certeza que essa mudança começa a acontecer a partir de agora, como aconteceu na vida da Andréia. Vício, depressão, insônia. Tudo que a Andréia fazia dava errado. Pelo contrário, quanto mais ela lutava, a situação ia de mal a pior. Mas, quando ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude, chega, a partir de agora, eu não aceito mais o sofrimento. Eu não aceito mais viver sendo escrava da insônia, da depressão, da dor, dos fracassos. Eu estou aqui pra lhe dizer o seguinte. A sua vida tem jeito e ela vai mudar. Pode ter certeza disso. Acompanhe só o testemunho da Andréia. Acompanhe só. Eu volto já, já, com o momento da oração. Pois uma coisa eu tenho certeza. Se o seu problema é grande, maior será a sua vitória. Eu já volto já, já, com o momento da oração. Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu era uma pessoa muito emotiva, eu tinha problemas com bebida alcoólica. Eu bebia a ponto de cair uma noite, eu ia pras baladas e beijava 20 bocas numa noite. Quando eu bebia, eu perdia totalmente a noção. Tinha problema de insônia, eu não dormia à noite, não tinha jeito de dormir. Eu chorava muito, era muito triste, depressiva demais. Tinha, assim, muito problema, assim, de solidão, me sentia sempre só. Sempre só. Eu estava no meio de muita gente e eu me sentia só. As minhas amizades não gostavam da Andréia. Elas gostavam de quando eu bebia que eu me transformava na Vanessa. Eu mudava completamente a ponto de trocar de nome. E as pessoas, elas me chamavam de outro nome mesmo. Vanessa era outra pessoa. E elas diziam que não gostava da Andréia. E isso me causava muita tristeza, assim, porque eu não queria beber. Eu falava assim, eu não vou beber. Só que eu não tinha como parar. Eu não conseguia. E numa noite, eu estava em casa, assistindo... Eu comecei a assistir programação, né, da televisão. E eu ouvi um homem falando... Ele estava contando a minha vida naquela programação. Ele estava contando tudo o que estava se passando. E eu senti muita vontade de conhecer. Apesar de que eu ouvia as pessoas falando muito mal também. E foi difícil até para me chegar. Eu passava em frente e eu não conseguia ver o local. Aí eu pedi informação para um senhor e ele praticamente me colocou lá dentro. E a partir daí, a minha vida mudou. Eu fui aprendendo, eu fui praticando. Tudo o que eles falavam, eu comecei a praticar. Foi a partir daí, a partir desse dia, tudo mudou na minha vida. Eu não tenho mais desejo de beber. Na verdade, eu tenho nojo. Nojo da bebida alcoólica hoje. Hoje eu sou feliz, eu não preciso mudar de nome mais. Hoje eu consigo ser a Andréia. Eu consigo ser a Andréia, não preciso mais ser a Vanessa para agradar as pessoas. Hoje eu não tenho mais depressão. Hoje eu durmo muito bem. Hoje eu sou saudável, eu sou tranquila. Hoje eu me preocupo mais com o que as pessoas pensam de mim. Eu não sou mais ansiosa. Eu sou calma, eu era muito nervosa. Eu brigava muito. Graças a Deus, tudo mudou. É uma nova vida. Eu tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Uma nova história. E hoje eu sou feliz. Meu pai querido e meu pai amado, nós invocamos a ti agora. O Deus que habita no alto e no santo lugar. Mas que também habita no meio dos aflitos e contritos de coração. Então vem depressa, meu Deus. Vem depressa a socorrer esta criatura que se encontra desesperada. Carregando a dor da traição, da rejeição, do abandono. Esta criatura que não suporta mais ver as brigas, os vícios, as agressões. Reinando dentro da sua casa. Então entra, meu pai. Entra nesta casa agora. Para transformar o ódio em amor. A tristeza em alegria. Para abrir as portas em favor daqueles que se encontram desempregados, endividados, com nome sujo. Há pessoas agora que precisam de um milagre urgente na vida econômica. Então comece a agir, meu Deus. Abra as portas. Toca neste corpo enfermo. Esta criatura que vive a poder de remédios. Penetra o teu poder curativo, libertador agora. Nas entranhas deste corpo. E seja livre agora, minha amiga, meu amigo. Seja livre desta tristeza. Seja livre desta insônia, desta depressão. Seja livre agora deste desejo de suicídio. Este desejo de matar, de trair, de se vingar. Estenda as tuas mãos agora, meu Senhor. Para tocar, para abraçar. Para levantar esta criatura que está caída. Consagra este copo com água. Que no momento que esta criatura beber desta água. Que ela receba força, vida, luz, poder. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos desta água e receba a força para viver e vencer. Graças a Deus. Meu amigo Gilmar Carvalho, uma ótima noite para você de segunda-feira. Todos os telespectadores. E lembrando que daqui a pouquinho, daqui a 55 minutos, nós estaremos entrando com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a junção. A Arca da Aliança com a Porta de Prata. É a junção para você que diz assim, eu quero um milagre na minha vida econômica. Daqui a 55 minutos, hein? Na antiga Avenida Rio de Janeiro, 2500. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E com licença. Olha, daqui a mais um minuto. Você vai ver o doutor Luiz Eduardo, diretor do Hospital de Urgência, falar da saúde da mulher que foi atingida por um ex-companheiro em um bar ontem na rodovia José Sarney. E vai revelar. Ela está paraplégica. Consuelo e JLC. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Tudo bem? Sempre bem. Graças a Deus. Estamos aqui para falar do condomínio Vila das Flores. Exatamente, pessoal. Estamos aqui hoje para falar com você que está em casa. Você que está aí sentado no sofá, namorando de aluguel, sua família, sonhando com a casa própria, tá? Um apartamento que você esperava. Sem dificuldade alguma, você vai comprar um Vila das Flores com dois quartos na melhor localização da Euclides Figueiredo. Faça o acesso com ônibus na porta, passando táxi, lotação, tudo o que você precisa para facilitar a sua vida, tá? Parcelas de financiamento em torno de R$ 500,00. Depende da análise do seu perfil de cliente, tá? Renda, se é casado, se é solteiro, se tem filhos. Tudo isso influencia. subsídio do governo federal de R$ 31.665,00. Imagina você, um imóvel que custa, a partir de R$ 113.000,00, o governo vai pagar para você R$ 31.000,00. Então faz as contas aí, imagina mais ou menos como é que vai ficar esse valor desse imóvel. Tá? Liga para a gente agora, a Consuelo, é o número que está na tela, você vai falar direto com a Consuelo, tá? Uma das nossas corretoras lá da JLC, uma das corretoras que mais vendeu Vila das Flores. Então ela está expert no assunto, vai lhe ajudar e facilitar a sua vida. parcelinhas em torno de R$ 200,00, tá? Não são muitas parcelas, pessoal. Hoje eu provei uma cliente com uma parcela de R$ 200,00. Então liga agora, o empreendimento já começou, as obras já estão em pleno vapor, dá uma passadinha lá. Se não souber onde fica, liga para a gente que a gente te leva. Lembrando que as despesas de transferência pagas pela construtora, você não vai ter nenhuma despesa com esse empreendimento. E é só ligar 999-52-7714 que estarei à disposição para maiores esclarecimentos. Boa noite. Obrigado a vocês dois. Pode ficar ali, não tem pressão não, mulher. Olha, eu hoje estava gravando uma entrevista para um outro programa com o doutor Luiz Eduardo, que é diretor do Hospital de Urgência, quando ele, repentinamente, falou sobre a saúde da mulher que foi alvejada por um mesmo companheiro em um bar, ontem, aqui em Aracaju. Saúde dela. Coloque no ar o doutor Luiz Eduardo. Acabei de te falar do caso fatídico que teve ontem. Aquela paciente da praia que tomou um tiro, a vermelha nunca fecha. Mesmo com 35 pacientes, ela foi atendida da melhor forma possível, está na ala vermelha, entendeu? Sendo atendida por neurocirurgiões e cirurgiões de plantão. Essa paciente que foi vítima lá no bar de Miriam, lá na Atalaia, ela está paraplégica? Está. Pode ser, com fé em Deus, Deus permita realmente que o edema, que possa ser que haja alguma volta, entendeu? Alguma recuperação. Porém, o prognóstico é reservado. Nesse momento, ela se encontra paraplégica. Está estável, está consciente, é orientada à luz. Está conversando, porém, paraplégica. Há possibilidade de reversão nesse quadro? Ah, Gilmar, ah, entendeu? Na medicina, a gente nunca diz, né? Não, porque depende também, entendeu? Graças a Deus, com fé em Deus, vamos dizer assim, quem é religioso, quem acredita no Senhor, pode ser que haja uma recuperação. Os meus, o prognóstico é bem reservado, porém, com fé em Deus, ela vai evoluir bem. Certo, mas aí seria uma evolução a médio prazo? Lenta. No mínimo, né? No mínimo. Lenta, a gente vai ter realmente que acompanhar dela. Vai depender também muito dela, também, né? Vai, vai, vai. Quando diminui a edema da bala, quando diminui, entendeu, a compressão, pode ser que ela resgate com o movimento. Ela foi alvejada em que parte? No tórax, pegou, teve pneu mesmo no tórax, entendeu? E também no braço. Tórax, e no braço? Esse tiro que pegou no braço, desviou pra coluna. Exatamente aí, o problema dela. É aí que tá a compressão. Exato. Mas ela está consciente? Está consciente, orientada, lúcida, conversando, falou com os policiais no primeiro atendimento e também com a equipe médica. Ela sabe o que aconteceu? Sabe. Sabe e ela relatou, tanto no primeiro atendimento quanto pra equipe médica, que foi o ex-marido realmente. Isso. Que inclusive matou a pessoa que estava com ela. Isso. O acompanhante dela na praia realmente faleceu, infelizmente, no próprio bar. E ele, graças a Deus, ainda bem, parabeniza a polícia, entendeu? Foi preso ontem, né? Foi preso exatamente ontem. Mas, quer dizer, ela foi esposa. Ela que não era mais esposa. Há três meses, pelo que eu vi na imprensa. Isso. E que tinha todo o direito de ter relato com o ex-marido. Mais um caso passional, entendeu? Que a gente vê vários, né? Exatamente. Exato. Aí, a parte da entrevista aqui, ele fala exatamente sobre a situação da mulher. Um cavalo atrás das grades. Não, 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 não é tcheco, não. É um cavalo. Você vai ver o cavalo atrás das grades em uma delegacia de polícia em Sergipe em um minuto. Minha guarda. em um minuto. Sai. sehenado. Ei! Ei, ei! Ei!" Obrigado.